Fala galera do Youtube, hoje aqui estou com o Piccolo, tá galera? O actual figure da coleção da Dragon Star Series, tá? Piccolo galera de Dragon Ball Super, ó, original da Bandai, tá? Bandai Manco E é isso galera, ó Dragon Ball Super, aqui atrás mostra, né? Algumas coleções, temos a série 9 e a série 10 A série 10 com o Android 17, com o Goku Super Saiyan 3 e o seu na sua forma final E na série 9 temos o próprio, né? O Piccolo E ele vem com a coleção junto com mais duas action figures Que é o Goku Super Saiyan 4 e o Freeza na sua forma, na sua primeira forma aqui, ó Primeira forma do Freeza, tá? Com o Freeza na sua forma número 1 Podem colocar nos comentários E dêem os próximos vídeos aqui, né? Podem falar que eu posso tentar procurar Aí esses action figures Então, hoje vamos Pro nosso Piccolo e aí vamos fazer Um unboxing e um review aí pra vocês, tá galera? Eu vou abrir aqui por cima Tá? Com a tesoura não, vou pegar outra coisa aqui rapidinho Pronto galera, peguei aqui uma coisa melhor Pra não danificar a caixa, tá? Eu gosto de preservar Vamos aqui pra unboxing Nosso Piccolo Olha a foto dele aqui, bem top Background Simples, né? Background aí Na sua cor laranja Normal, né? Pra coleção E aí, ó Tá galera Boneco bem top Bem legal As mãos extras Vem três mãos extras Vem essa mão aqui, ó Bem top Deixa eu mostrar pra vocês Ó, vem essa aqui Olha só E vem essas meio abertas, tá? Ó E a mão que já vem com ele É a mão Ó É a mão que já vem com ele Essa aqui, tá fechada E a gente já vai começar com a troca De mãos, tá? Olha só que boneco top, galera O Piccolo Deixa eu ajeitar aqui Boneco fera Ó Vamos trocar aqui a mão logo Eu gostei bastante daquela mãozinha Ó Vocês viram que pra atirar Ele faz assim, ó Olha só, galera Top demais Ó É Vamos colocar uma meia aberta aqui Vocês viram que foi fácil pra colocar E pra atirar a mão, né? Do Piccolo Agora vamos deixar a mão que tava Que a gente vai fazer Ele Como é, né? A mão já original dele Foi essas no punho fechado Galera É fácil pra atirar e colocar a mão A Bandai sempre faz Os action figures assim A Bandai é bem precisa Em quesito de acessórios E de mãos extras, né? Sempre Fazendo aí com que a gente Tenha experiência ótima E com os action figures Agora Olha só a head do Piccolo, galera Olha só isso Que top Ó A orelha dele A orelha dele Tudo demais Tudo bom Ó Ele não tem aquela articulação De levantar a cabeça Ó E a gente vai ver aqui As articulações Ó o traje dele Bem legal Ele que tá com essas coisinhas Aqui no braço Ó Olha só que top Galera O Piccolo, galera O Piccolo é um boneco Bastante diferente Dos demais da coleção Aí É todo verde Assim, verde Roxo É bem top Ó Ó Ó o sapato dele Com os detalhes Tá idêntico, galera Tá idêntico demais Se fala assim É o Piccolo, galera Não tem como É um boneco original também, né? Da Dragon Stars A Bandai sempre Fazendo aí o máximo Seus Action Figures Agora vamos ver aqui As articulações dele Eu já vendo Tocando ele Já dá pra saber Que ele tem várias articulações Só de encostar nele Assim Então Começando na parte da cabeça Ele tem o giro aqui, ó O giro completo Tá O pescoço Tem um pouquinho De articulação ali Ele tem articulação aqui Nessa parte, tá? Nessa região O braço dele, né? Levanta, né? Tem a abertura do ombro Ó Tem articulação, ó Vendo aqui Pra cima e pra baixo Ele tem a articulação Do giro do ombro No bíceps Ó Ele tem Dois pontos de articulação Na parte aqui Do cotovelo dele Tá, galera? Tá, galera? Ele tem O giro aqui Na parte do punho Pra cima e pra baixo Ele também tem, galera Ó Deixa eu mostrar pra vocês De perto A articulação aqui Na cintura Que é o giro Ele tem esse giro Na cintura A articulação pra cima Pra cima e pra baixo Pro lado e pro outro Meio que um ball joint Aqui, tá? Essa articulação é bem legal Bem top Ó Ele tem a articulação Ó Pra cima e pra baixo Ó No pé Na perna dele Ó Deixando assim Assim Articula mais Quando solta Ó Outro lado também Tem essa articulação Ó Ele tem um giro Na parte do Da perna dele toda Bastante articulado Ele tem Dois pontos de articulação Na parte Do joelho dele Ele tem o giro aqui No pé Pra cima Pra baixo Pro lado e pro outro Essas são as articulações Do Piccolo Vocês viram Né galera Aqui ele tem Várias articulações Vários detalhes E Ele também tem Essas mãozinhas extras Que é bem top Bem legal E importante Pro boneco Ó Tá Piccolo Ele tá completo Aqui na minha visão Poderia ver um poderzinho Ali Ou aqui Mas Ele tá legal E completo Assim galera De acessórios Né mãozinha extra Do anota Nove Como eu falei Poderia haver um poder Um efeito Do anota nove De visual Dez Não tem como Galera Olha esse pico Tá do anota dez Se você gostou Se você gostou Desse vídeo Se inscreve no canal Dê like E compartilha Tá galera Até a próxima Tchau